Música Hoje você vai aprender o passo a passo de uma massa incrível para seus panetones e chocotones. Começa hoje o especial de natal aqui no canal e novembro será um mês recheado dos melhores produtos para você vender muito na época mais lucrativa do ano. Já se inscreve aqui no canal, a gente está com 70 mil inscritos, esse canal está crescendo lindamente e eu conto com você para fazer parte desse número, fazer parte desse time. Já aproveita também para deixar o seu joinha aqui embaixo porque ajuda muito, muito, muito na divulgação do canal. Vamos lá? Hoje eu vou direto para a receita e eu vou explicando para vocês algumas coisas durante o preparo. Então já se prepara, pega o papel e a caneta porque hoje tem muito conteúdo. Essa série de natal foi produzida em parceria com a Loja Santo Antônio. Todos os ingredientes e utensílios que você vai ver ao longo do mês de novembro, você encontra por lá. O link para a Loja Santo Antônio está aqui na descrição. E se você for de São Paulo ou está vindo para cá fazer uma visitinha, a Loja Santo Antônio está te esperando de portas abertas com o melhor do universo da confeitaria. Vamos para a receita? Todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Primeiro de tudo, eu vou fazer a esponja. A esponja é uma pré-fermentação da massa. Em um bowl, misture a farinha de trigo, o fermento biológico seco e a água fresca. Não precisa ser água morta, tá bom? Misture um pouquinho com a colher e depois vamos sovar. Sove até incorporar tudo. A quantidade de água que eu passei, ela é relativa. Aqui vai uma dica. Quanto mais molinha essa esponja, mais fácil ela é de fermentar e mais vacia vai ficar a sua massa na hora que estiver pronta. Então, se você conseguiu deixar a massa uniforme na hora de sovar, mas você está sentindo que ela ainda está meio dura, pode colocar um pouquinho de água sim. Aí você sova novamente até a massa ficar maleável nas mãos. Nesse ponto, você vai bolear a esponja, untar um bowl com óleo e colocar a esponja lá dentro. Passa um pouco de óleo na superfície da esponja para não criar aquela casquinha que impede o crescimento. Cobre o bowl com plástico filme e deixe descansar por pelo menos 45 minutos. Enquanto ela está lá descansando, a gente já começa a fazer a nossa massa. A massa nada mais é do que farinha, açúcar, gemas e margarina. Mas como aqui a gente quer uma massa profissional, eu vou adicionar alguns elementos que vai deixar essa massa numa consistência incrível para você conseguir trabalhar e vender muito bem por aí. Em um bowl misture a farinha de trigo, o açúcar, a margarina, a glucose. A glucose vai auxiliar na textura e na maciez do seu pão. Além de ser um conservante também. Acrescente também o leite em pó. O leite em pó dá um sabor extra à massa e também auxilia na leveza. Coloque as gemas. Não jogue fora as claras que a gente vai utilizar ainda. E o sal. Agora eu vou colocar os aditivos que vão melhorar ainda mais a performance da nossa massa. Primeiro, o melhorador de pó. Esse produtinho você encontra facilmente nos supermercados. Ele sempre fica próximo ao fermento biológico. Ele é uma mistura de componentes que melhoram e fortificam a sua farinha, fortificam a sua massa. Normalmente ele contém uma quantidade maior de glúten e de amidos que auxiliam tanto a fermentação da sua massa quanto o desenvolvimento do seu pão. Segundo, vamos acrescentar aqui a lecitina de soja. Misture um pouco com a colher. A lecitina de soja é um produto natural que você vai encontrar tanto em casas de confeitaria quanto em lojas de produtos naturais. Esse aditivo vai impedir que o amido presente na massa resseque antes da hora. Ou seja, vai manter a sua massa macia por mais tempo. Com a lecitina, o panetone vai durar até 20 dias ainda bem fofinho, se conservado, bem embalado. Você pode sim fazer sem a lecitina sem problema nenhum. Mas saiba que dependendo da sua região, dependendo da umidade do ambiente, seu panetone vai durar de 3 a 5 dias. Vai endurecendo com o tempo. Não tem como fugir disso. A seguir, vamos incorporar alguns outros aditivos. O corante amarelo gema, em torno de 6 gotinhas. Sim, aquele amarelinho do panetone do mercado que a gente compra é corante. Você pode fazer sem corante se você preferir, mas eu particularmente acho que a massa fica um pouco pálida. E por fim, vamos acrescentar os aromas. Hoje já existe o aroma de panetone nas casas de confeitaria. Mas se você não encontrar por aí, saiba que o aroma de panetone nada mais é do que o aroma de baunilha com aroma de laranja. Aroma de baunilha você encontra realmente em qualquer supermercado. O aroma de laranja fica um pouco mais difícil de você encontrar. Você pode utilizar as raspas de uma laranja. Ou até mesmo incluir um pouquinho de suco de laranja no lugar da água na hora de fazer a sua massa. Aqui eu vou acrescentar os 3 aromas. Tanto de panetone, quanto de laranja, quanto de baunilha. Pra deixar nossa massa super perfumada. Agora chegou a hora de acrescentar água e colocar não na massa. Aqui a quantidade de água também é relativa. Você vai acrescentando de acordo com a necessidade da sua massa. Coloca um pouquinho de água e mistura. Sobe, sobe, sobe. Até a massa homogenizar totalmente. Isso vai te tomar em torno de 10 minutos. Você pode utilizar uma batedeira com gancho pra bater essa massa. Porém, a sua batedeira tem que ser muito forte, muito potente e muito resistente. Porque essa massa é pesada e é elástica. Então corre o risco sim de danificar a sua batedeira. Vamos cuidar. Opa! Olha aqui meu despertador me avisando que a esponja já cresceu. Depois dos 45 minutos de descanso da sua esponja, é hora de acrescentá-la à massa. Misture uma na outra e vamos sovar as duas juntas até que elas se misturem completamente. Quando a massa chegar nesse estágio, é hora de transferir pra bancada e começar a sovar. Até que ela chegue nesse ponto. Homogênea, lisinha e com esse ponto que a gente chama de ponto de véu. Que é quando você pega um pequeno pedaço de massa e vai abrindo ele assim com as mãos. E a massa se estica bastante, mas ela não chega a se romper. Nesse ponto você consegue perceber a elasticidade da massa e o desenvolvimento do seu grupo. Depois dessa sova de mais ou menos 15 minutos no total, você vai untar um bowl, colocar a massa lá dentro, passar uma camadinha de óleo por cima da massa e cobrir com plástico fio. E agora você vai deixar descansando por uns 30 minutos até que a massa dobre de tamanho. Olha que linda a nossa massa crescida depois da fermentação. Eu amo esse processo, vocês sabem. Se a sua região for mais quente, esse processo pode sim ser mais rápido. Nesse momento vamos cortar a massa no peso que a gente quer. Para um panetone de 500 gramas, eu corto em média 450 gramas de massa. Nesse pedaço eu vou acrescentar 50 gramas de frutas cristalizadas e 50 gramas de uva passa. Sovo bastante até incorporar todas as frutinhas na massa. E nesse outro pedaço eu acrescento 100 gramas de chocolate em gotas. O chocolate em gotas que eu utilizo é esse daqui. São gotinhas forneáveis que aguentam até 200 graus de temperatura. Todas as marcas de chocolate pra confeitaria tem um produto como esse. Mas só a Cical tem essas gotinhas de chocolate nobre. Todas as outras marcas são de chocolate fracionado tipo cobertura sabor chocolate. E não chocolate de verdade. Esse da Cical é o meu favorito. E tem lá na loja Santo Antônio pra vender. Sobe bastante até incorporar toda a carga de sabor à massa. Em seguida você vai deixar a sua massa redondinha. Pra bolear o método que eu acho mais simples é abrindo a massa assim com a mão até ela ficar redondinha na parte de cima. Em seguida coloco as massas nas embalagens forneáveis de panetone. Note que cada massa vai ficar com mais ou menos 550 gramas. Que seriam 450 gramas da massa mais 100 gramas de frutinhas ou de chocolate. Isso porque quando o panetone vai ao forno, quando ele assa, ele perde um pouquinho de água. O que faz ele perder um pouquinho do seu peso. Então no final das contas ele vai acabar chegando aos 500 gramas mais ou menos. Vou aproveitar e fazer mini panetones de 100 gramas. Inclusive eles são ótimos pra vender. Agora é o momento do desenvolvimento do seu panetone. Você vai passar um pouquinho de óleo na parte de cima. E deixar descansando por uns 40 minutos. Ou até que a massa cresça e alcance 3 quartos da sua forminha de panetone. Enquanto ela cresce, já aproveita pra deixar o seu joinha aqui embaixo. É que eu tô esperando. Passado esse tempo de crescimento, vamos pincelar claras por cima da nossa massa. Só a clara vai dar a corzinha que a gente precisa nesse panetone. Não precisa da gema, tá? A gema vai acabar deixando essa massa muito brilhante e não é isso que a gente quer. Em seguida, com uma tesoura, faça um corte em X na superfície do seu panetone. Na hora que assar, vai ficar um pouco rústica na superfície. Mas claro que esse corte é totalmente opcional. E leve pra assar em um forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. O panetone pequenininho de 100 gramas vai levar em torno de 20 minutos. O tempo de assar pode variar, mas é importante que a massa esteja sequinha assim que você espetar um paletinho dentro. Ou então que faça esse barulho oco na hora que você bater na superfície. Assim está perfeito. Desde descansando depois de assado, até adquirir a temperatura ambiente. Assim você pode embalar e decorar como você quiser. E pronto! Temos o nosso panetone e temos o nosso chocotone pra você fazer e sair vendendo por aí. Essa é uma receita muito econômica e muito saborosa. Quero ver pra você fazendo e ganhando muito dinheiro com ela, tá? Tô te dando ela de presente. Sobre o preço de venda que vocês sempre me perguntam, vai variar um pouco de acordo com o preço que você gastou pra fazer isso. Em um panetone ou chocotone simples de 500 gramas, eu cobraria de 20 a 25 reais. E para um chocotone trufado que você vai aprender a fazer aqui no canal no próximo vídeo, eu cobraria de 35 a 45 reais, depende dos meus ingredientes, depende do preço que eu gastei pra fazer isso. Mas calcule seus preços e seus gastos, tá bom? Os nossos preços, os nossos valores são diferentes. Gente, eu quero que você saiba dessa videoaula hoje, já fazendo seu panetone, pra amanhã mesmo já colocar na rua e sair vendendo por aí. Já aproveita e já coloca no seu Facebook ou no seu Instagram que vai ter panetone nesse Natal sim. Vamos aquecer essas vendas. Essa é a época mais comercial do ano. É a época que tá todo mundo querendo comprar. Vamos aproveitar o 13º desse povo, minha gente? Enquanto você fizer, posta lá no nosso grupo no Facebook ou posta no Instagram e me marca, porque eu quero muito ver o que você anda aprontando por aí. Te espero na semana que vem com mais um vídeo especial de Natal. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho